Música Hospital e Referências Suai no Serviço de Saúde do Município Cova Lima, Haleric para Aimoruk. Há foi o Diretor Executivo do Serviço Autônomo e Medicamento no Equipamento do Saúde, que a Sames declara que a Aimoruk e a armazen garante deit bafulan tolu kajat, Hospital Referências Suai, Há foi o Aleric enfrenta a Aimoruk item tolu nulo resensia. Nos Serviço de Saúde do Município Cova Lima, enfrenta a Aimoruk item roanul resensia, makla iha. Diretor Serviço de Apoio Diagnóstico no Terapêutico, Hospital Referências Suai, nomos Diretora Serviço de Saúde do Município Cova Lima, a Aimoruk item tolu nulo resensia e armazen farmácia Suai, na Aimoruk item tolu nulo resensia e armazen sames nacionál moçulai ham. Ami, A e assim a ver, mas hija... eu não me jodava atentamente o paciente. Quando o STOC há moros de exames, mas o jovem, eu estou a melar um STOC algo. Vamos. 24 ITEM. Estoc, ele não éingustosa, mas os jovens, e a capacidade, mas o jovem, dá um STOC que seja diminuído. Estoc, ele é facilidade, e tem de atos de hoje. Sim. O diretor-executivo SAMES reconhece que é o armazém SAMES, mas que não é, não recomenda ao diretor de Serviço Saudia do município de Sira que comunica a parte de SAMES ou de la beleza prejudica o serviço. A extensão SAMES recomenda ao favor que o assunto vai ser o atendimento completo para comunicar com o diretor-executivo para te confirmar. Até o momento, o diretor-executivo vai ser o atendimento para comunicar com o diretor-executivo para comunicar com o diretor-executivo. Será que primeiro atraso-executivo para o atendimento ou é que tem um estocco para o diretor-executivo? Eu recomendo ainda. O diretor-executivo tem que falar do diretor-executivo. Se o diretor-executivo continua a prejudicar, o produto se torna a lei de redor. Mas o produto se torna a lei de redor. Então, se o diretor-executivo tem que comunicar. Os diretor-executivo reconhece que o diretor-executivo é o estocco. Se o diretor-executivo tem que comunicar. Diretor Servis Saude Munisipuloteng most informa. Estocco é morg porcento hatnul ursing walu ia Servis Saude Munisipuloteng laiha. No ia Servis Saude Munisipulonaru é morg item sanul ursinen mak laiha. Lamberto da Silva, Jemen. Amém. Amém.